Agora vou provar um whisky. E é um Bourbon. Ou seja, um whisky dos Estados Unidos. Este é um John Davins Straight Bourbon Whisky do Kentucky. Este whisky é baratinho. Os whisky bourbon tipo Jack Daniels ou Jim Beam vão para os 15, 20, 25 euros. Este custou para 8 euros. Por isso nem espero grande coisa. Mas vamos lá ver. A cor é igual às outras. Tem um cheirinho bom. Bebe-se. É baratinho e tal. Mas olha, para quem não tem muito dinheiro, bebe-se. Isto até se bebe. É baratinho e tal. É baratinho e tal. É barato que não tem muito direito. Obrigado.